E aí fala família, beleza? Eu chamo o professor Mazzotti, professor das asas Hoje eu estou aqui para passar um tutorial para vocês De folha de ser Mas antes de passar esse tutorial para vocês Queria que a galera se inscrevesse no canal E deixasse seu like Para mais tutorial e deixar seus comentários Para o próximo Valeu? Então vou passar Passo a passo para vocês Valeu? Vamos ao mesmo Estava com um pouco de erro porque Estava com espaço de dar aula, né? Então, vamos lá Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai se posicionar com a força na aginha Com a força na aginha Está aqui? Pronto Aqui você não vai dar um lado de frente Né? Deixe na aventura, né? Pum, certo Você vai fazer o que? Vai se posicionar, ó Vai pegar aqui Pum, ó E vai te dar um chute Pum Nesse chute que você der, né? Fala aí, só Isso aqui Mais uma vez Vai chutar um pouco, pra fazer tipo uma minha roupa Ó Pum, ó Pum, ó Pum, ó Pum, pouquinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Né? Aí depois, quando ela estiver pronta O que você vai fazer? Vai pegar aqui E vai dar uma pula forte Ó, lá vai, tá ali Um Dois E aqui chupa Não é chutar só o pé, mas a gente vai fazer isso Ó Troquei Chutei, ó Entendeu? De novo Estou aqui Estou até perto E aí você vai Até ver se você é esquerda ou direito Né? Então vamos lá Vamos Vou passar Foró Um Dois Em vez de você girar no mortal Você vai dar bem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Valeu? Então Mais uma vez Se ele vai dar uma pula Deixa eu concluir Ó Né? Então esse foi o outro tutorial De cuidar ser Sem vocês Com mais Passar passo Tem que ter coragem pra girar E não esqueça Deixar aquele Aquele pensão Bem chiqueado lá do lado Né? E não deixa Se inscrever Valeu, galera Vem ali